E aí galera, beleza? Esse é o terceiro vídeo, o vídeo de hoje eu vou ajudar os snipers, eu ia fazer até umas zucas, mas houve uns problemas aí, tanto que eu demorei para postar esse vídeo, mas o próximo vídeo com certeza vai ser das bazucas e não vai demorar muito, então eu vou fazer das principais snipers já usadas no jogo, que são muitas, eu vou fazer as principais, na verdade todas são boas, mas vou fazer o que cada uma desempenha melhor a função. Então bora lá, a crossbow, ela é a primeira sniper com munições explosivas, as flechas revelam a sua posição, isso é muito ruim, porque geralmente um sniper tem que, não pode revelar a sua posição, está ali justamente em longa distância, para não ser revelado, e as flechas revelam, a questão de você errar, você já é revelado, então não é muito indicada, mas ela é boa por causa das suas flechas explosivas, basta ter muitas pessoas ali, que você consegue matar a maioria delas juntas, então ela é boa sim, mas existem snipers melhores. E da cobra sniper, ela é a melhor sniper, ela é a melhor sniper com disparos seguidos, tanto é que ela tem que ser dois tiros para matar uma pessoa, invisível ao radar e silenciosa, esteticamente acaba camuflando, tanto em qualquer região, seja ela deserta, ou uma região que seja com florestas, e também ela é muito utilizada, por causa que ela é silenciosa, recentemente ela acabou sendo mais silenciosa, e ela é muito boa. E a M82 Predator, ela é ótima sniper, melhor que a M82 da Classics, ela tem várias explosivas também, ela não tem um alcance muito longe, em relação a Golden Dragon, mas ela é indicada para quem quer um pouco de diversão, não de longo alcance, e isso é o que é a vantagem dela. E a Golden Dragon pessoal, é snipe com o maior alcance do jogo, ideal para longas distâncias, em distâncias curtas, ela facilita em headshot, que geralmente quando você está no ataque e defenda, lá no castelo, lá da Santistore, de ataque e defenda, fica um pouco mais fácil você acertar o alto. Então a análise final ficou, a Coral de Ball é mais indicada para partidas pequenas, apertadas, como a Kiev, porque mesmo você se escondendo, os jogadores vão acabar te achando, geralmente as fases utilizam mais de assalto pesado, ou assalto, então ela é até uma boa arma, mas como sniper, é não indicada muito, porque ela revela a sua posição, então ela é mais que de diversão, e a Cobra Sniper, ela é indicada onde você possa se esconder em uma vegetação, em algum lugar, em algum lugar que você obtenha vantagem, e que mesmo assim tenha um dos inimigos por perto, porque ela é silenciosa, e invisível ao radar, e isso vai te ajudar muito, e ela é a melhor arma com tiros consecutivos, atrás do outro, atualmente, e a atualização é, ela, esse tipo de arma, era a arma mais usada, como sniper, e hoje não é tanto, porque um tira muito melhor do que dois, no caso da Cobra Sniper é dois, mas mesmo assim ela não deixa de ser ruim, e a M82 Predator, eu não tenho muita coisa para falar dela, mas ela é boa, pode usar em qualquer coisa, mas ela é melhor que a M82 das classes, que isso é óbvio, as classes dela custa apenas 25 coins, então a M82, ela é, não tem muita coisa para falar dela, mas ela é uma arma, para quem quer jogar mesmo assim, não é muita pelona, é uma arma comum, que vale a pena, E a Golden Dragon, ela, é ideal para longas distâncias, que, ela também camufla, nos desertos, que a cor dela é dourada, e isso acaba camuflando, ajuda muito, a Cobra Sniper, ela tem uma camuflagem, um pouco, difícil, em lugares, de uma única cor, que é no deserto, mas a Golden Dragon, ela mesmo, de perto, ela fica boa, tanto é, quando você está na Sniper, ela facilita um pouco, você dá um headshot, ou acertar o inimigo, então, é isso daí pessoal, na verdade, todas elas são boas, cada uma, serve na verdade, para cada, tipo de função, e acaba você a decidir, qual você quer, que seja a sua companheira, durante as partidas, e é isso daí pessoal, se gostarão do vídeo, dá um like favorito, se quiser ver o próximo vídeo, se inscreva no canal, e é isso daí, até a próxima, muito obrigado, e falou!